aqui em casa, gente, aqui tá assim, tá igual uma praia, todo mundo aqui, cem minutos, cem minutos ô galera, toca na telinha aí galera, do meu canal aí pessoal, dá uma joinha, se inscreve, comente pessoal, se gostou, comente, comentário saudável aí galera, pra nós crescer nesse canal aí que tá difícil pessoal, tá complicado galera, tá ósseo, tá difícil pessoal, então espera aí né, que dê certo, vamos que vamos, se Deus quiser tudo vai dar certo, as coisas não é fácil, se fosse fácil, todo mundo conseguia né, então vamos, vamos, assim, nós estamos junto nesse calor, ó papai, ô meu bebê, muito lindo, ó o bebê, ó e o bebezinho, também tá com calor, tomou banho estante, papai já deu um banho nele, agora o papai vai tomar um tamanho, é isso aí pessoal, é nóis